Fala galera, aqui quem está falando é Tiki, pra trazer pra vocês galera mais um vídeo aqui de só caminho 2018 e esse galera tem que deixar vocês, se inscreva no canal, deixa o like de vocês e compartilhe nas redes sociais, meus amigos também, segue nas redes sociais, tá tudo aí na descrição galera, no último vídeo a gente foi bem conseguimos aqui ó, uma vitória aqui contra o time do Aston Villa ali mas perdemos aqui ó, para a equipa aqui do Birmingham City ali ó, de 1 a 0 galera, é a gente, se tivesse vencido esse jogo aqui ó, a gente poderia estar aqui brigando pela liderança, a gente está aqui em décimo segundo colocado ali, com 6 pontos galera, agora a gente tem um jogo muito difícil, controlido aqui outro campeonato aqui ó, contra a equipe aqui do Birmingham City aqui ó, que vai, eu quase que não sei o que eu estava contando aqui ó com a equipa ali do Birnir, mas não vai aqui, ó, o Bristol aqui, você contra o Bristol ali, ó, que estava aqui com 10 pontos aí na tabela, se a gente vencer, a gente vai a 9 pontos, temos aqui, ó, com 6 pontos aqui em 10 no primeiro colocado, bora ver aqui, ó, quem está aqui na zona de rebaixamento, o Bolton, ó, que vai ser nosso próximo adversário, ela está ali, ó, se é um jogo difícil, as equipes que estão aqui embaixo aí, ó, jogam muito melhor ali com as equipes que estão lá em cima, porque as equipes lá de cima vêm atacar, galera, e as equipes aqui, ó, jogam no contra-ataque, jogam se defendendo, e qualquer coisa ali eles podem fazer o gol, então, bora lá para o jogo contra a equipa aí, ó, do Bristol ali, bora tentar fazer esses 3 pontos ali, para ficar só um ponto ali, ó, deles ali, então bora ver aqui, ó, esse aqui é nosso jogador aqui, que a gente tem que mandar com o olho, mas eu não vou mandar isso aí, porque a gente está mesmo aqui guardando um pouco de dinheiro ali, ó, para contratar um jogador mesmo ali, de peso, agora eu sei que o olho pode até trazer um jogador bom, galera, pode trazer um jogador bom, mas eu vou deixar assim mesmo, vou deixar ali, ó, um ouf, eu acho que eu posso fazer isso, ou não, eu estou juntando esse dinheiro aí, para a gente contratar um jogador, assim, ó, também aqui tem um inscrito ali, ó, sugiriu vários jogadores aqui, ó, muito bons, galera, mas a janela de preferência ali, se fechou, e não dá para a gente buscar aqui, ó, esse, esse fodinho aqui, ó, que jogaram na equipa ali, do Manchester City, é, prip, é, sei lá, trio, fonte aqui, ó, que jogaram na equipa ali, do Manchester City, ele mandou a gente pegar ali emprestado, ele disse que é um jogador aí, muito bom, bora pôr essa, aí, ó, tem, bora ver, é, não vai dar porque ele está ali, fechou já a janela de preferência, também aqui, ó, tem esse reinoso aqui, ó, também aqui, ó, tem um jogador muito bom também, ó, para a gente trazer aqui, para a nossa equipe, mas não dá mais, porque ali, a janela de preferência fechou, mas na próxima janela ali, quando abrir ali, a gente pode trazer ele para o nosso time, então, bora focar aqui, ó, contra a equipa aqui, do Bridgestone, o Bolton ali, ó, pega a equipa aqui do Millwall, que é, briga ali, pelas ondas de rebaixamento ali, para ver que vai cair, então, bora fazer, tentar fazer os três pontos, aqui, ó, temos o desfoque aqui, esse Williams aqui, ó, se contundiu aí no último jogo, mas eu vou fazer aqui, ó, algumas mudanças, então, eu vou botar aqui esse Niambi aqui, ó, com uma opção ali, para a nossa lateral, e também, galera, eu acho que eu estava precisando botar aqui, ó, aliás, peçando, ó, a gente tem que fazer isso aqui, ó, botar Pedro aqui no ataque aqui, a Adson aqui jogou bem, jogou muito melhor que ele aí no último jogo, mas bora com o Pedro, ó, a gente trouxe ele ali, tem que se introduzar com a equipe aí, esse Lozal, esse jogou bem no último jogo aí, mas não vou manter ele, bora manter aqui, ó, mais forte aqui pelo meio, pela terceira divisão ali, ele foi bem, então, bora vir pela segunda divisão aqui, bora ver se essa dupla aqui, ó, pode acertar aqui, ó, dar aqui, aliás, os três aqui, ó, esse esquadro aqui, é o esquadro aqui, ó, esquadro aqui, pode ir bem aqui pelo nosso ataque, então, eu acho que eu vou fazer só essas mudanças aí, Lozal, vou deixar como opção, temos Denny também, ó, Denny também, ó, é um bom volante, ele também, ele é um jogo ali pela laterais também, mas ele é muito melhor mesmo na defesa, mas eu vou deixar ele ali, a gente tem opção aqui, ó, esse Rafael Vaz ali mesmo, a nossa zaga vem vindo muito bem nos últimos jogos, vou deixar o time assim, eu ia mudar também a formação no último vídeo, mas eu vou manter assim, lá, vou manter assim, a gente pode fazer isso aí, se você estiver aí em uma formação ideal aí, deixa aí nos comentários para que eu possa colocar, esse assunto é o time aí, ó, nossa tática também, e nossos batedores vão manter assim, bora lá para o jogo aí, contra a equipe aí, ó, do líder do campeonato aí, lá, o Bristol ali, ó, jogo difícil, eles vão de azul, ó, os vão, a minha formação que eu achei, mas, mas aqui, ó, marcação pelo meio, bora para o jogo ali contra o time deles, a gente vai ver vermelho. E isso aí, vamos que vamos ali, ó, contra o time aí do Bristol, aqui é um jogo fora de casa de mim, bora tentar fazer os três pontos, a gente vinha ali de uma vitória, jogamos em casa ali, mas o jogo, o primeiro jogo, a gente foi muito maior, já tem um lance ali para eles, balas, tentou sair errado em 1x0, galera, 1x0 ali, ó, para a equipe ali do Bristol, a gente começa a mal, hein, eu ali, ó, da nossa defesa ali, já soltando ele, gente, galera, três chutes contra nenhum ali do nosso time, vamos, time, bora tentar melhor aqui, ó, soltando ali a equipe deles ali, então vamos mudar a tática, galera, deixa eu mudar a tática aqui, ó, tá muito mal ali o nosso time, vou botar aqui, ó, num 4x3 aqui, 1x1 aqui e vou também aqui, ó, botar aqui meu campo defensivo, galera, vou deixar assim, time, bora lá para esse restante o jogo, time, a gente tá precisando essa vitória aqui, tá precisando dessa vitória aí, para tentar ali entrar nesse G4, ó, tem um lance ali para eles, balas novamente, quase que faz uma besteira ali, ó, e vira ali para ali, de fundo ali, nesse finalzinho do primeiro tempo, ó, tem mais um lance ali para eles, novamente, ó, pulpo com balas ali, ó, tá mal demais ali jogando ali na nossa lateral direita, nossa, time, 2x0 ali, ó, para a equipe ali, desde ali, mas a gente só deu mais dois chutinhos ali, ó, ali, a gente mudou a formação, deu um pouco certo ali, mas, novamente, eles conseguem ali a vantagem ali, sete chutes contra dois, a gente deu mais um chutinho ali, ó, mas, bora tentar aqui para não diminuir aqui, mas, não deu, a gente fica ali, ó, 2x0 ali para a equipe ali do Bristol, a gente começa muito mal aqui no jogo ali contra o time deles, bora mandar aqui alguns jogadores aqui de posições, para ver se melhora isso aí, ó, botar esse mavode aqui pelas pontas, e no ataque, tá mal demais aqui, ó, balas aqui no nosso lateral, então, vou botar Iago Pikachu, galera, um jogador mais oficivo, a gente tá levando ali, ó, eu acho que pode até dar errado esse negócio aí, mas, bora mandar para ver se ele muda em alguma coisa no nosso meio campo, e na defesa aqui, ó, até tá mal demais ali na nossa defesa ali, mas, vou manter ele, ó, vou manter ele aí, bora ver se a gente consegue melhorar no segundo tempo, a gente pode até ter aqui também, ó, Benete aqui, que tá mal ali no meio campo, então, bora lá para esse restante ali de jogo, para esse segundo tempo ali contra o time dele, e bora ver se a gente consegue ali um empate contra a equipa ali do Bristol. É, a gente tem uma melhoradazinha aí, ó, nesse segundo tempo, tem um lance ali para a gente, ó, olha o cruzamento, nossa, muito longe ali do gol, Pedro ali tentou ali, ensofreando o gole deles ali, mas não, ali, ó, 2x0 ali para eles, vamos embora tentar melhor aí, ó, tem mais um lance ali para eles, toque na ponta ali, tentou o cruzamento, vai tentar dali, pega nosso gol ali, ó, Borges não faz uma ótima defesa ali, nessa reta final ali, ó, do segundo tempo, bora fazer uma mudança aqui, ó, o Bennett não está bem, ah, deu uma melhoradazinha ali no jogo, e temos aqui, ó, Lozak aqui como opção, ele acerta, pode acerta aqui, ó, ele não tem muito, esse Bennett aqui é muito melhor que ele, galera, é muito melhor ali, mas bora fazer a substituição, bora ver se pode acontecer alguma coisa, e a cachorra entrou muito bem aqui, nossa lateral direita, e é só essa mudança, bora lá para esse restante do jogo, ali contra o time dele, e a gente está mal demais aqui no jogo, a gente está jogando aqui, ó, mentalidade do ataque, variado aqui o ataque, pressão em meu campo, e a gente pode até aqui, ó, a própria área ali, contra eles, galera, pode deixar aqui no contra-ataque contra eles, ou não, já estão ali com 2 a 0, então deixa mesmo ali, no meu campo, quase que a gente consegue ali, fazer um golzinho, a gente melhorou aí, ó, quando a gente mudou a formação, equilibramos ali em chutes, e posses bolas ali, eles ainda estão ganhando, é, a gente não consegue o empate contra a equipa ali, do Bristol ali, ó, tem mais um lance ali, nossa roubada de bola, novamente nas mãos, do goleiro da equipe, do Bristol, quase que a gente consegue aí, a vitória aqui, a gente jogou muito melhor aqui, nesse segundo tempo, aí mudou a formação, mudou nessa tática, quase que dá certo, não conseguimos aqui o empate, nem a vitória ali, contra o time deles, então, bora tentar melhorar ali, ó, para o próximo jogo, perder, mas eu ia para o líder do campeonato ali, de 2 a 0, então, vamos tentar melhorar, a gente vai ter que mudar a formação, com essa formação que a gente mudou, deu certo, aqui, ó, ele é que o melhor que eu falei, foi o jogador deles ali, o Grosz ali, da equipe ali, do Bristol, pós-bordes ganha ali, com 54 contra 46, a gente tem 8, não, 13 chute contra 8 deles ali, melhoramos muito aí, no finalzinho do jogo, galera, aqui, ó, não sai duas substituições aqui, entrou bem aqui, a nossa ali, a atuação 6, Benete aqui, saiu ali, aos 74, e a bala ali, aos 46, nossa, bala foi muito mal, nessa rodada, hein, galera, foi um dos piores, não, acho que foi o pior jogo aí, que ele jogou, o jogo aqui, pelo nosso time, aqui, ó, três e mais jogos aqui, da rodada, o Bristol ali, consegue ali a vitória, o Gundry Fjord aqui, também venceu ali, para a equipe ali, do Sundar, o campeonato está difícil, galera, está difícil ali, a gente está ali em 14 colocado ali, caímos ali, mais duas posições aí na tabela, estamos aqui em 14, e aqui, está aí o Jornal do campeonato, e o Bristol ainda permanece na liberança ali, com 13 pontos, está com 13 pontos ali na liberança do campeonato, agora a gente tem um jogo, aqui, contra o time ali, do Bolton, vai ser o jogo, vai ser fora de casa, vai ser na nossa casa, provavelmente, vai ser na nossa casa, isso mesmo, na nossa casa ali, contra o Bolton, então bora ver se, a gente está precisando, dessas próximas vitórias ali, contra essas equipes, e aqui, a rodada aqui, da UEFA Champions League ali, também tem aqui, pela UEFA Europa League também, e se não me engano, é pela fase de grupo, fase de grupo aqui, poste a monstros, lagbares, isso mesmo, fase de grupo, aí vai ser o jogo, então bora ver aqui, a estreia dos times aí, tem os resultados, o Internacional empate, o Chelsea venceu, a equipe aqui, do Valencia alimenta, o 3 a 0 ali, no Legião aqui, e o Juventude, a Juventus ali, fica no 1 a 1 ali, contra a equipe do Mônaco, e ainda vai ter os próximos jogos também, os outros jogos que, falta rodar ainda aí, que vai ser aqui, o Real Madrid ali, contra o Pai, nossa, que grupo foi assim, que caiu ali, caiu ali, para o Seja Irmã, e o Real Madrid, e o Barcelona ali, pega a equipe ali, do Sparta, aqui, Moscou, bora pular aqui, e deu um a 0 ali, para o Real Madrid ali, contra o Timnich, quem fez o gol? Quem fez o gol aqui, foi Cacilhas, não, aqui foi o Leite Maranhão em campo, quem fez o gol ali, foi Toni Kroos ali, para a equipe do Real, e aqui, do Barcelona aqui, quem fez os gols aqui, teve ali um deles ali, do Sparta, que mostrou nisso, Rakitic, outro aqui de Messi, e outro aqui de De Ville, que foram os 3 gols ali, para a equipe aí, do Barcelona. E aqui, o nosso, chegou a notícia aqui, não muito bom, aqui, o nosso, nossas, oito semanas fora, oito semanas fora, vai pegar aqui, o nosso zagueiro ali, Dedé, ele se lesionou-se aí, no treino, então, mais um desfoque ali, para os times, nossa defesa, já não está bem, agora temos um desfoque ali, importante ali, no nosso time, e aqui, Adson aqui, Frise ali, nosso, quando ele, teve a cara a cara, de gol, melhorou muito, Lehan aqui, melhorou aqui, teve o livre, e a só teve, só esse jogador, aqui ó, de ataque, que deu uma melhora, da minha aqui, foi Adson, e com rodada aqui, pela, Futebol League Championship, o líder, pega a equipe ali, do Charlton, bora ver aqui, quanto é que vai ser, esse jogo aí, e deu 2 a 0, ali ó, para a equipe aqui, do Bristol, é, está difícil o campeonato, tem já, então, olha, com a vantagem, boa demais, as equipe que estão, lá em cima da tabela, a gente tem que se virar, se virar muito, cara, para vencer esses próximos jogos, aqui ó, contra a equipe aí, do Boto, tem Premier League, tem também, ó, pela terceira divisão ali também, a gente tem que vir ali ó, para não voltar ali, para a quarta divisão, aliás, para a terceira divisão, só que o Rafael Vaz, vou levar como opção aqui, Lehan ali para a defesa, e, esse, vou deixar o Rafael Vaz aqui, ó, para esse lado aqui, e também, aqui ó, Jocenei, balas, não foi muito bem no último jogo, e, porque a Chua entrou bem, ela entrou bem demais ali, no nosso time, também vamos dar formação, volta aqui ó, num, essa formação a gente mudou, deu certo né, a gente melhorou muito, segundo tempo, nossa tática também, vou deixar aqui ó, meu campo defensivo, ataque, varia, esse aqui eu vou deixar no mesmo chico, e, vou manter essa formação, Bennett não foi bem aqui, pela essa posição, então, vou botar aqui ó, mais forte aqui pela ponta, vou deixar o Bennett aqui pelo meio, bora, vai ver como é que ele, vai sair aí no jogo, e aqui eu vou levar aqui, balas aqui como opção, e esse Niambi, eu não sei se eu levo ele, ou manter, eu boto outro aqui, para o meu campo, eu acho que vou deixar assim mesmo, vou deixar assim, e, é só essa mudança, temos o Williams aqui ó, voltou ali de contusão, mas, eu não vou levar ele não, vou deixar assim o time, bora lá para esse primeiro tempo ali, contra o time deles, a gente, pode até botar aqui ó, esses dois aqui, junto aí lá, Eduardo Henrique, e Balão aqui ó, pelo meio, bora ver como é que vai sair os dois aí, bora lá para esse primeiro tempo ali, contra o time deles, eles vão jogar de branco, a gente vai de azul time, bora tentar fazer os três pontos ali, dentro de casa ali, com o nosso torcedor contra a equipe aí do Bolton, e isso galera, vamos que vamos ali ó, contra o Bolton aí, o jogo, dentro da nossa casa aí, bora tentar fazer os três pontos, vizinho minha gente, e foi mal demais aí na última rodada ali, jogando fora de casa, contra o líder do campeonato, eu pensei que a gente, poderia vencer o jogo ali, mas, é, não deu muito certo não, bora ver como é que a gente vai sair ali, contra o Bolton, tem um lança ali, no meio ali, Pedro pode sair na cara do gol, pode ser o primeiro gol, nossa, defensa, ali do goleiro ali, do time deles ali ó, quase que a gente consegue ali, abrir o placar time, vamos time, vamos que vamos, acalma, mais um lança ali para a gente, mais forte, cruzamento, tá, que voltou, nossa, no meio ali, estou em cima ali, do goleiro ali da equipe, de eles, e a gente está pressionando, nós estamos pressionando ali ó, 10 chutes contra 2, vão time, tá, tem condições aqui, de a gente conseguir aqui, essa vitória, porque ó, a classificação aqui, a gente está ali em 14º, colocado ali, com 7 pontos, e ó, com esse empate aqui, parcialmente, a gente tem que tentar aqui, sair daqui com esses 3 pontos, aqui ó, o nosso, é, o nosso segue aqui, não está indo muito bem não, aquela, esse, não está bem aqui na nossa defesa, então vou tirar ele, já é, a gente apopa ele ali, poupa ele aí para o próximo jogo, e é só essa mudança, nossos laterais estão indo bem, nosso meio campo também, bora lá para esse segundo tempo ali, contra a equipe aí do Bolton, tem um lance ali, para a gente, pela ponta esquerda, cruzamento, o Smart Forte está lá dentro, uma saura ali, ao contra a equipe ali do Bolton, vamos time, tem condições aí ó, a gente está ali, deixa eu ver aqui ó, a gente subiu aqui, duas, não, três posições aqui, estamos ali em décimo primeiro, colocado ali, com nove pontos, bora fazer uma substituição aqui ó, vou tirar aqui, deixa eu ver, nossa lateral está indo bem, nossos dois volantes também, vou tirar aqui ó, o Bennett, o Bennett não está bem ali no meu campo, vou botar aqui ó, Loza que entrou bem no último jogo, bora ver como é que vai ser isso aí aqui, contra eles, bora lá para esse instante do jogo, 1 a 0 ali ó, contra a equipe do Bolton, e assim é lá, vamos acabar o jogo ali ó, conseguimos a vitória contra eles ali, ainda permanecemos ali, em décimo primeiro, colocado ali com nove pontos, a gente foi bem demais aqui na partida, ali 1 a 0 só, mas, a gente melhorou, comparar com o último jogo ali, a gente foi mal demais, mas esse jogo aqui, 1 a 0 foi meado, a gente merecia ali ter feito ali, uns 3 ou 4 gols ali, contra eles, aqui ó, bora dizendo que nosso gol ali, foi eleito mais ali em campo, a gente ficou ali com 50% de bola, contra 50 deles também, a gente teve ali ó, 12 juízes contra 3, escanteio a gente teve 6, contra nenhum deles, aliás, escanteio a gente teve 6, contra um deles, e aqui ó, no gol acertamos ali 6, contra nenhum deles, a gente foi bem, a gente foi bem aqui, as nossas duas substituições aqui ó, entrou bem aí, no jogo contra o Bolton, e aqui ó, os demais jogos aqui da rotada, a gente vence, o Bristol ali também venceu o jogo deles, e a gente ainda fica ali, em 10º, o líder ainda permanece ali, a equipe ali, do Bristol, e então a gente tem aqui ó, nossa tem muito aqui ó, tem 10 vagas aqui ó, classificação aqui, para a gente tentar ali ó, só chegar nesse G3, eu pensei que era G4, mas não galera, é G3, ia ser mais difícil ali, do que eu imaginava, então falando que bom, a gente bora ver aqui ó, vamos estar aqui a 1ª League, sendo rebaixada aqui, eu tenho aqui para ali, Sun City, e também aqui ó, é Shelton, ali o Andres, que ela está sendo rebaixada aí, para a 2ª Divisão, então galera, final do vídeo, por aqui no próximo vídeo, bora tentar essas próximas, vitória aqui ó, tem aqui, alguns jogadores da base aí ó, que se promoveram, mas não tem nenhum jogador aqui, que a gente possa levar ali, para a equipe principal, então galera, vou ficando por aqui, pedindo, deixe a vocês, inscreve no canal, deixe seu like, compartilhe nas redes sociais, e desculpe vocês amigos, e até o próximo vídeo, fui! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.